pois é se o seu teclado quebrou parou de funcionar ou você comeu bolacha em cima dele agora tem tecla que trava não funciona mais fica tranquilo porque eu vou te dar uma dica que vai contornar esse problema até que você possa arrumar ou substituir o seu teclado nós vamos fazer o seguinte nós vamos habilitar o teclado virtual do windows de que forma vai lá embaixo na barra de tarefas clica com o botão direito do mouse e vai em configurações da barra de tarefas nessa telinha que abre você vai até a opção teclado virtual e marca a opção sempre agora dá uma olhada que ali embaixo do lado do relógio do lado do ícone zinho do alto-falante vai aparecer o ícone do teclado virtual é só tocar nele e usar olha que bacana em essa dica vale para quem tá usando a versão 11 do windows se você tem um windows 7 ou windows 10 eu vou deixar agora aqui ó na tela para você esse vídeo zinho aqui acompanha as dicas desse vídeo que você vai conseguir fazer o teclado virtual aparecer e te salvar para não perder dicas como as coisas de hoje como essa daqui que eu acabei de falar o nosso super curso de excel se inscreve no canal e larga o joinha